Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho unigênito. Para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bonito. Deus, não é, não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, não é, está salvo. Quem não crê, está condenado. Muitas das vezes nós queremos as trevas, porque as trevas escondem as nossas más ações. E a luz, não é, denuncia, porque aquilo que está na luz, todo mundo vê. Aquilo que está nas trevas, ninguém vê. E muitas das vezes nós preferimos andar na escuridão, sujeito a tropeçar em alguma coisa, porque está escuro. Mas eu estou escondendo aquilo que eu faço, escondendo as minhas mentiras, escondendo os meus adultérios, escondendo as minhas ações más das trevas. E eu me afasto da luz, luz esta que ilumina, que traz vida, que renova, não é, que traz as claras a minha vida, a minha conduta, o meu amor. Amém.